Olá, tudo bem? Meu nome é Rafa e hoje eu vim aqui te trazer quatro coisas que... Será essa hora? Oi, sou eu. Tô puta da cara. Eu tava aqui vendo a TV agora, aí na pausa da novela deu uma notícia sobre as eleições nos Estados Unidos. E eu lembrei do Obama, aquela vez que eu fiquei puta da cara com o Belosconi. É, puta da cara com o Belosconi? Sim, sim, aquela vez que ele veio gritar no meu ouvido, chato. Chato. Ah, sim, lembro. É como ligar pra internet e pedir pra ela pagar essas coisas? É, não. Ah, mas sou eu, a rainha. E a gente aproveita também e pede pra tirar aquele do brinde. Aquele do brinde que o Obama quis fazer bem na hora do hino do meu país. Eles passaram duas horas juntos, tem que achar de falar na hora do hino. Eu vou lá cagar o hino dele? Vou? Vou? É, não. Dezado! O と A Her Majesty, a Queen. O to a vitalidade do o especial relacionamento entre nossas pessoas, e, em palavras de Shakespeare, o this blesse plot, this earth, this realm, this England. O to a Queen. Isso sem contar, outra vez que ele me deixou puta da cara quando resolveu entrar na porta do motorista no carro, ele estava louco de curioso porque aqui o volante do carro está do lado certo, sabe, e ele foi entrar como se fosse dirigir, o Felipe mostrou o dedo do meio para ele e ele deu a volta, um dia que já se viu, tá indo por aqui, ah que volante aqui né, ah eu queria dirigir, será que eu vou tentar eu, não, ah ele já está entrando, mas, merda, tudo bem, vou desse lado aqui então, queria ir na porta da frente, tem que ir nessa aqui mesmo, tem que ir nessa aqui. E já que você vai ligar para a internet para eles apagarem esse vídeo ali, não me interrompe, eu estou falando, mas que coisa, já que você vai ligar, prédio também vai botar fora a fita do vídeo que eu falei sobre os chineses serem ruas com o embaixador. A senhora falou que os chineses foram na rua, é claro que eu falei, claro eles são tudo mal educado, mas não sabia que estava gravando aquela porcaria do meu lado, como é que eu vou nessa bicha, ei? I think at the point that they walked out of Lancaster house and told me that the trip was off, I felt, er, they were, well she was, yes, the barber, she was with me and they walked out of my room, it was very rude and very undiplash. É, eu não sei, eu não sei mais o que que eu faço, Charles. Charles? Que mano é Charles? Não é o Charles? Não. Ai meu Deus, apertei o botão errado, George, ajuda a miss aqui, não sei o que eu fiz aqui. Gente, que coisa, olha aí, olha a hora que já é, ou nem vai mais dar tempo de gravar vídeo agora. Sobre a eleição dos Estados Unidos, lembrei do Obama e aquela vez que fiquei, puta da cara com o Berlusconi. Mas eu sou rainha, eu que sou rainha, eu que tô falando aqui, eu sou rainha. Olá tudo bem, meu nome é Rafa e hoje quase entrou um mosquito na minha boca. Ai, quase sou retardado, velho.